Hoje teremos um airdrop com tarefas fáceis que eu vou ensinar você interagindo com esta blockchain de testes que poderá pagar esse airdrop muita grana para você. E com isso você encher seu bolsinho aí de dinheiro. E o melhor, é grátis. Tarefas que envolvem DeFi, mas todas com tokens de testes nesse airdrop da blockchain Berashem. Meu nome é Sandro Cabrales, seja muito bem-vindo a esse vídeo fantástico de airdrop fácil para poder você fazer. Então vamos lá, não está inscrito no canal? Considere inscrever-se no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Então agora inscreva-se aí no nosso canal e claro, já deixa o like porque airdrop grátis, airdrop bom para botar no bolso. Então esse airdrop foi confirmado, já está rolando no Twitter. Essa interação ainda não se pode clamar porque eles estão em testes, mas já tem redes de NFT também na OpenSea e vários protocolos iniciando para você interagir. Então a primeira coisa que você vai necessitar é uma Wallet MetaMask. Então você faz o download da sua MetaMask, coloca no seu navegador. Caso você não tenha uma Wallet MetaMask, é importante você saber instalar e guardar suas palavras-chave, porque essas são as principais, as mais importantes para você recuperar sua carteira. E caso você já tenha uma MetaMask ativa, eu vou ensinar você como você cria uma conta extra apenas para utilizar em airdrop. E você vai fazer o seguinte, depois que ela estiver aqui no seu navegador, vocês podem ver aqui deste lado, vocês vão vir aqui em Account, ok? Eu acabei de instalar para mostrar a vocês. Você vai vir aqui em Account e vai Adicionar Conta. Quando você clica aqui, eu coloco Adicionar Conta e coloco Testes Airdrop, por exemplo. Airdrop, você coloca o nome que você quiser. Criar. Automaticamente eu já tenho uma carteira novinha, limpa, que eu vou começar a interagir com airdrop sem colocar as minhas criptomoedas em risco, ok? Até porque tudo são testes e não podemos estar vacilando. Depois de fazer isso, você vai ter que instalar essa rede de testes. E eu vou mostrar para você também como você vai instalar essa rede de testes. Então, pode ser aqui na extensão que está no seu navegador, ou caso você venha aqui e coloque aqui, Expandir Vista, ela vai abrir dessa forma aqui. Então, ao abrir dessa forma, você pode vir aqui em Ethereum Mainnet e colocar assim, Adicionar Network, ok? Ele vai perguntar se você quer adicionar alguma dessas, não. Você vai adicionar uma manual, porque é uma de testes. Eu vou deixar o que você vai preencher aqui, eu vou deixar na descrição e você vai simplesmente copiar e colar aí, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para a gente poder copiar e colar e vocês estarem com tudo direitinho aí. Então, o nome da network é aqui, Berashen Art. O RPC URL é esse aqui, ok? Não veio o HTTP, então você tem que colocar aqui HTTP, dois pontos, barra, barra, ok? HTTP, saiu aí. Pronto, já está aqui, ok. Vou botar HTTPS, porque ele é seguro. O HTTP ID é esse aqui, símbolo do token, Berashen Art. E o Explorer é opcional, mas você coloca já o Explorer aí, ok? Ok, aqui também a mesma coisa. HTTP, S, dois pontos, barra, barra. Ok, já está ok. Eu coloco guardar e automaticamente eu já vou estar com a Berashen. e ele pede para eu trocar para Berashen. Então, pronto, já estou na Berashen aí. Próximo passo, obter tokens Berashen para poder você conseguir fazer as tarefas de teste. Então, você vai vir aqui na plataforma deles. Esse é o site deles aqui. Tem várias coisas interessantes para a gente ver. Você pode olhar como funciona todo o que eles pretendem fazer, todo o ecossistema, tudo. Mas o site da Fawcett é esse aqui. Antes de falar da Fawcett, olha só. Eles conseguiram 42 milhões de dólares. Levantaram dos principais investidores aqui, como a Polychain, Golden Tree, RoboVentures, Tribe Capital e HackVC. Eles conseguiram aí praticamente 42 milhões para lançar essa blockchain que vai ser Proof of Liquidity Consensus e compatível com EVM. Então, é uma blockchain que vai oferecer uma proposta nova. Não sabemos se vai funcionar ou não. O que a gente tem que fazer é testar. Então, daí vamos para a Fawcett dela. Esse outro link que está aí na descrição. Você vai aí aceitar, vai entrar aqui na Fawcett, vai abrir a sua Wallet Metamask lá e vai copiar esse endereçozinho que tem aqui em cima. Está vendo? Você vai dar um clique, vai copiar e coloca aqui esse endereço e clica para provar que você não é um robô e pede para receber os tokens. Ele diz que eu já solicitei e que irei receber os tokens em 2 minutos. Não sei a quantidade que é. Deixa eu ver se dá para ver a quantidade que é. Eles dizem aqui 0.05 a cada 8 horas. Então, é uma quantidade muito pequena. Ok, deixa eu fechar essa daqui. Deixa eu abrir essa. Vou dar um F5 para ver se caso já entrou ou não entrou ainda. Então, nós temos que esperar esses 2 minutos para entrar. Gente, esperei aqui meia hora e até agora não chegaram os tokens Bera aqui. Para eu poder mostrar na prática para vocês o teste. Mas, como vocês podem seguir tentando aí, eu vou mostrar as tarefas que vocês necessitam fazer depois que receber esses tokens Bera. Ok? Inclusive, coloca aí nos comentários se você conseguiu clamar esses tokens. Porque os tokens de teste, porque até agora ainda não entraram na minha wallet. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui na Bera Shane Fawcett. Você tem o que eles dizem para você explorar aqui os projetos que estão ativos atualmente. Então, você tem aqui o BEX, que é uma exchange descentralizada deles aí. Vamos lá. Entrar no app aqui. O app é esse. Minha wallet já está conectada. Inclusive, eles têm até aqui a Fawcett, que vai me levar para aquele mesmo canto. Está como se eu já tivesse clamado, mas os tokens não chegaram. Ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa primeiro fazer é fazer swap de tokens. Os tokens seriam o Bera. Infelizmente, eu estou com zero aqui. E vocês fazem swap primeiro pelo token Rony. Por quê? Porque se a gente olhar nos documentos deles aqui, eles dizem que eles vão ter três tokens aí. O Bera Token, o BGT Token e o Rony Stable Coin. Ok? Que será um stable coin deles aí. Então, vocês têm três tokens. Vamos fazer swap de Bera por Rony. Aí, como a gente recebeu 0.05 tokens Bera, ou seja, é para receber isso, ainda não recebi nada. Vamos fazer swap de 0.01, pelo menos. Ou 1.5, que daria o equivalente a 15 dólares fictício disso aí. Você vai fazer swap, beleza. Vai ficar com seus tokens Rony aí. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, você tem aqui as pools. Ok? Tem várias pools que você pode fazer aqui. Então, vamos fazer as pools com o token Bera e o token Rony. Aqui, ó. Aqui está a pool, ó. Ok? Clica na pool aí. Vamos fazer a pool de token Bera e token Rony. Então, você vai adicionar aqui. Você coloca single token, ok? E aí, seleciona Rony, coloca aí, né, a quantidade que você pegou de Rony lá. Você bota o máximo que você pegou. E você vem aqui no outro token, coloca Bera e coloca o equivalente aí, que deve dar a mesma coisa, tipo 0.01, mais ou menos aí. Ok? Ou 1.5, não foi que eu coloquei? Mais ou menos isso. E aí, você vai dar preview e vai fazer o supply para ficar na pool os seus tokens Bera. Essa é a primeira etapa. Depois, a gente volta lá para aqui e vai para o app da Rony, ok? Aqui. No app da Rony, ele pede para você mintar essa STUSD aqui, ok? Vamos mintar. Então, antes de mintar, peraí, 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 eu tenho que voltar lá na Bex aqui e vou fazer swap de Bera novamente por STGUSD. Então, vou colocar aqui a mesma quantidade, ok? Porque você não tem muito, então você não pode zerar totalmente os seus tokens Bera. Tem que utilizar em todos. Você vai fazer o swap aqui, normal, pum, faz swap, vai ter o STGUSD, vai vir no Rony, vai aparecer aqui os seus STGUSD e você vai mintar tokens Rony aqui, ok? Aí você aperta aqui, mint, aí ele vai mintar uma quantidade de tokens Rony. Depois que você fizer isso, você vem na página, coloca em Reading e você vai voltar os seus tokens Rony em tokens STGUSDC, ok? E aperta Reading e vai voltar novamente aqui. Mais uma vez está a Fawcett aqui, mas ela não está afim de me pagar. Dessa forma, você já interagiu com dois protocolos aí. Vamos voltar na Fawcett e eles têm aqui o BEND, que é um protocolo de LANDING, ok? Vamos lá no app LANDING, nesse app de LANDING aqui, vamos dar ENTER, conectar a nossa wallet aqui, ok? Passo a passo, bonitinho, continuo sem receber os tokens, está zero boi aí. E aí eu pego os tokens Rony, ok? Que eu posso simplesmente, ao ter feito aqui mint, eu teria token Rony. Eu venho aqui no BEND e eu posso aqui fazer supply de tokens Rony. Então você vem aqui, vai fazer supply, coloca a quantidade de tokens Rony lá que deram para você, aprova, aprova a Infinity e vai estar, e dá supply, e aí você já vai estar com seus tokens aqui em supply nessa plataforma, já utilizando o sistema de LANDING deles. Gente, lembrando que tudo isso, você tem que interagir, a maioria dos airdrops, se você quer realmente ganhar 500, 1000, 2000, 10 mil dólares de airdrop durante 2024, você vai ter que aprender a trabalhar com DeFi, a trabalhar com piscinas de liquidez, com protocolos de lenda e tudo. Então, fica ligado, dia 18 agora, a gente está lançando a turma 8 do Avengers do DeFi, que é um curso completo do basicão até o super avançado em DeFi, e que também vai servir para você ganhar dinheiro e fazer uma renda todos os meses em DeFi, e também interagir com os aplicativos que podem lhe dar airdrop. Então, e teremos inclusive um descontaço para a galera que vai entrar na turma 8, tem aula inclusive de análise gráfica, vai ser fantástico, fique ligado, dia 18, vagas limitadas, ok? Então vamos lá, depois de completar essa parte aqui agora, voltamos lá para o aplicativo e a gente tem aqui o perpétuo, ok? Você vem aqui no Gold App de perpétuo, clica aqui e você pode começar a fazer trade, que é abrir uma ordem aí de alavancado com tokens que são fictícios, então essa é a melhor forma de brincar porque você não perde dinheiro nenhum, ok? Então aqui, você alavanca a quantidade que você quer, coloca aqui a quantidade de tokens que você quer investir aqui, conecta a sua wallet, vamos conectar aqui só para ficar certinho, para a gente conectar aqui, ok? Conectamos aqui, ele vai pedir para aprovar e acabou-se. Joga, faz aí um stakezinho, caso não apareça aqui embaixo para você desfazer, você desfazer, você esquece isso porque de qualquer jeito é tudo de teste, ok? Você também pode vir aqui na vault e depositar uma quantidade de tokens Rony aí, sei lá, depositar 5 tokens Rony. E deixa eu ver aqui se eles dão um mínimo aqui de depositar, não sei se eles dão um mínimo aqui porque ficou vermelho. Se der um mínimo, você aí não faz essa interação por enquanto, ok? Por último, antes de terminar o vídeo, eles estão com uma promoção na GAUX, ok? Você vai entrar na GAUX aí para poder fazer as tarefas da rede social para ser mais interações dentro do ecossistema da Berashain, ok? O primeiro aqui, eles dizem para a gente visitar a Berashain Fawcett, a gente já visitou, então eu posso aclamar os 5 pontos aqui, ok? Já me deu para aclamar aí e eu acredito que já deu, né? Não sei aqui, deixa eu ver aqui, assim já foi submetida. E agora aqui eu vou fazer as tarefas que é essa segunda tarefa aqui, ó. Seguir a Berashain no Twitter, ok? Então vamos seguir elas no Twitter ali, vamos dar retweeter. Vamos ver se ele reconhece esse retweeter sem eu precisar. Não, eu vou ter que repostar mesmo aqui. Vamos lá, dar clique aqui, já aceitou as duas, tá vendo? Eles pedem para eu visitar Proof of Liquid. Ah, para visitar a página deles, ok? Então tenho que visitar a página deles ali. Eles dizem que eu posso continuar o acesso. Continuei. Vou aqui ver se ele reconhece que eu já visitei. 60, alguns segundos para conectar. Depois, ah, não é esse não aqui, aqui é do Discord, desculpa gente, é esse daqui, ó. Já aceitou. Depois aqui ele diz para eu visitar os docs da Berashain, até para eu poder aprender mais sobre o site deles, né? Espera aí, aqui que eu já fugi dali. Ok, já visitei. Venho aqui, pedi um tempinho para verificar. E aí vamos fazer aqui o quiz, ok? Vamos fazer o quiz aqui, start. Fique ligado aí, eu vou passar para vocês a resposta. Este primeiro aqui é Proof of Liquid, né? Eu até mencionei a vocês no início do vídeo. Agora a gente vai para o segundo. Este segundo aqui é Provide Liquidity, aqui, ok? Depois, próximo, a terceira eles perguntam qual desses tokens não é nativo da plataforma, é esse DBTC, ok? Então vamos lá, próxima. A pergunta 4, qual era, tá, tá, Polaris EVM, próxima. E aqui, onde você pega o Gera para Testnet, em Fawcett, ok? Você dá Submit aqui e pronto, você já vai ter respondido e sair direitinho, tudo certinho. E aí eles dizem aqui, pegue 10 pontos para... Se você já usou lá o Bera, eu não consegui, então nem adianta aqui. Se você já fez a tarefa de swap, você também pega esses 10 pontos. E se você já mintou o Rony, conforme eu mostrei aí anteriormente, você vai clamar isso. Daí você dá Claim aqui e já acumula pontinhos aqui para você, ok? Já dá esses Claimzinhos aí para vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. São testes que a gente faz, pode dar muito bom. Afinal de contas, lembra da Arbitrum? Quem usou a rede Lite deles, né? Que era a... acho que era a Arbitrum Nova, se eu não me engano. Se deu muito bem porque aumentou bastante a quantidade de grana que fez dentro do protocolo. Além do que, você aproveitou e aprendeu um pouco mais sobre finanças descentralizadas. Tamo junto, Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo de Airdrop. A gente se vê no próximo vídeo de Airdrop.